Música É isso, vocês estão preparados? Quem começa? Aê família, última batalha da primeira fase, mas aí os caras com certeza merecem vibe também, não é porque a última vocês vão ficar borsada, né? Vamos fazer outra vibe então, vem geral com a mão lá em cima, vem com as duas mãos lá em cima, vamos representar essa vibe pra essa última, é, desse jeito então, bem geral, solta o bicho, chegada. Vocês me cabolou, demorou? Vem, 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 Vai morrer ou vai matar ou vai morrer Vem o ô, ô, ô Vem esse caralho, vem esse caralho Pô, 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 fiz o flow e vou matar K.O.A, eu sou como Caioá Mas eu vou mostrar o porquê, fiz algo que preste Negra, eu não vi da morte, eu sou um gigante aqui na leste Cê tá entendendo? Eu fiz isso por grandeza Fui na poça das marias, vem profundezas Já você não fez nada, sua mente é em defesa Então pode dizer que eu te mato hoje, é certeza Na sola do véu, na palma da mão, não importa a sua situação Certamente pra mim hoje sobe, vou provar que ele é o cuzão Na zona leste ele é o gigante, viu como que é um vacilão Gigante pra nós é Vasco, isso é Itaquera, quem manda aqui é o Timão Olha, quando tu joga um milhão, viu até porque esse é o VIX? Mas na judeira eu até discalço, pode jogar até com burra o nariz Não tem essa de rap, não boa, ele não entendeu como é a visão Você é o Romariz, eu sou um hábito, tá acabando com a prorrogação Tá acabando com a prorrogação, eu vi o tempo e eu vi o limite Entre 40 e o Vasco, um ao ar, 1 a 0 para o 20 Negra, você dá prazer atrasado, pra mim você ri no fracasso Pra mim você adianta o sol, assim tá tremendo, eu sofrendo com o caço Você é o Romariz, eu não faço, entendi até por conta que eu banco Mas quando eu faço isso, certamente ele entra em espanto Ele quer jogar igual o caço, você entendeu como que eu faço, amém? Parque, você pode chorar como quiser, se eu pebrar sua perda, você não viva bem E o caço é boleiro, pelo meu pai, ele usa as mãos É, os seus braços pra mim foram em mãos Ele não me queendeu, não percebam o quanto você tá apalado Eu sou caço porque eu tenho top, caso fica porque eu tenho pecado O caço é boleiro, mas eu quebrei a perna Ele entendeu quanto é verdadeiro Realmente o caço é boleiro, mas arrombado Ele fura o cu do pelo Não, eu acho que é com a fé, então ela tem uma função Você viu como que é a minha imagem Melhor Jesus que chegou a batalhar Prova sua rica e capacidade Ronaldo, de patroa o general Desce no saldo O seu garçom é tão consistente quanto o joelho do Ronaldo É isso que eu acho Você é o seu pôrido Ah, não me preocupa, não Nossa, ele quer criticar o Ronaldo, tudo bem Esse é os MC de hype Lembra que Ronaldo voltou e ganhou E tem uma estátua na naime Viu como que eu faço isso aqui? Por isso que eu vou além Você quer criticar o Ronaldo, mas não é Você entra e volta, ganha de madeira Fechou, fechou, não fala do lugar Mas aí vamos na votação, então Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das imagens de Kawai Diferentemente barulho pra quem gostou das imagens de Kawai E aí Cairosa, lazer, nada tá perdido família Manda avisar que tudo que vai Volta E vocês querem o que? E vocês querem o que? E aí encouraging R$ uh щir Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Quem habita nesse ecossistema Quem vive nem é um problema Sei como que é uma ruptura Então você é ruptura da algema Mas isso é um é de pedra Nem entendam porque ele não pinha Veio de Jot igual a Leão Só que o vizinho terrível sabia Olha como que eu faço, amigo Cê entendam como que é a linha Não é Bauhaus e não tem os mortos Se eu mando cedo a lafadinha Já vi a palestra de caminhão Cê viu como que é evidente De Mogi é o príncipe Matando esse jovem barulhense Um jovem barulhense Que já ganhou mensagem Você ganhou de Mogi Mas não fez uma rima que peste Até porque representou a minha cidade Não, eu represento o rap Eu represento a ancestralidade Eu represento o lugar do tia Eu represento apenas a idade Não que vocês tá falando de nojito aí Mas sobre regionalidade Tudo entenderam o que tá falando Hoje você não tá que a leva Até porque o seu verso é Paco É o Paco, ele nunca entrega Você vai perder de novo Porque você tá me cagando regra Ah, sempre de qualquer tipo Eu represento, eu sou o Leão de Pedra Você é o Leão de Pedra Tudo bem, você é da favela Realmente vive na Salva de Pedra Cuidado pra não escargar com ela E o Paco que eu faço uma milhão Tempo contar que tomou no cu Até de volta o copo até voado E pergunto quem tem por resto Quem é fã ou é de impura É a calma de Pedra Eu disse que o cara não vou Eu sei o que tá acabando regra Eu não entendi Mas eu to se agirando Eu não consegui viva Até porque essa gente tá vando Já parou o concreto por cima Já parou o concreto por cima Eu entendi a sua rima E no fogo que queima a cidade Deixou toda a cidade cita E o Paco que eu faço isso Por isso não é do que é a verdade Eu disse que é a capacidade Pegar a cidade de jeito colorido Cria a nossa cidade Cê está aprendendo com o bicho de novo Tipo Foi a mamar as coisas na feira do copo O que você entendeu É que eu sou uma criança e ainda sou maduro Porque a cidade é cinza Foda-se Eu sou escuro Eu sou uma criança mas eu sou maduro Por isso que na frente cê sobe Desde criança eu não tive impância Desde criança sujeito nome Sem entender o mundo que é a diferença Até porque o bota aqui é a verdade E essa tocha se torna rinado Mas você só tem que bater e faz Alguém é impossível entender Onde esse cara tá falando Tipo Se alguém tiver dado sim Eu fumo eu tô precisando Eu não entendi Eu não sei o que aconteceu Eu fumo no beat Mas uma vez pode fazer barulho 2 a 0 para o beat E vamos dar votação Barulho pra quem gostou das imagens de Kauá Diferentemente o barulho pra quem gostou das imagens de Kauá É isso então Carol passando pra próxima família Mas aí muito barulho pro Kauá Diferentemente o barulho pra quem gostou